E vim de caô e a moto, querer prender pra quê? Mas só quer um espaço pra poder tirar o lazer Enxar, cortar e raspar minhas XR e E Sem ter que correr, e os homens interromperem Salve, salve, rapaziada, Kaique Z, pra mais um vídeo no canal, certo, meu mano? Pra você que é novo no canal, seja bem-vindo, deixa seu like, pode crer, rapaziada Se inscreva no canal no botão vermelho, mano, ativa o sininho e tamo junto, meus parceiros Sai da frente, que o pai tá de África Zona e cês sabem o procedimento, né, fi? Eu vou parar aqui, mano, deixa eu parar aqui de quebradinha na frente do presídio mesmo Porque tá ligado, deixar o bagulho ligado, né? Dá atenção, África Zona só anda assim, rapaziada Nós só gostamos de andar com ela assim, ó, no desacato, sem retrô, placa Moto minha cês tá ligado, eu não gosto de andar com moto com placa Aí acaba aqui não compensando, certo? É o seguinte, no vídeo de hoje eu encostei aqui no interior aqui pra tá trazendo um polinho E a fanzoca lá estilo BH, rapaziada Essas aí já subiu o voucher já, fi, já vendi, já Não tá mais comigo E esse dinheiro do polo e da fanzoca, rapaziada, eu vou dar uma investida, tá ligado? É, no vídeo anterior eu falei pra vocês que ia tá dando uma investida aí Ela tá comprando umas motos aí pra tá revendendo E eu vou tá fazendo isso aí, rapaziada Só que é o seguinte, eu não tenho um local ainda pra tá montando a concessionária, tá ligado? Aí tem que ter as folhas aí, mano, e eu não tô tendo essas folhas É, tô tendo as folhas agora só pra comprar as motos, entendeu? Então, mano, eu vou montar essa lojinha de moto lá em casa mesmo, rapaziada Vou montar lá em casa lá O bagulho vai ficar de responsa Ainda vai desenrolar, vai anunciar aí nas redes sociais as motinhas E é boa, mano, é o seguinte, hoje eu vou descer lá na Honda lá Pra tá encomendando 10 motos, rapaziada Mano, vai ser variável, mano Vamos ver se os caras vão fazer um descontinho lá pra nós E é marcha, tomara que os caras façam desconto, né? Se é louco, eu vou comprar 10 motos na mão dos caras Os caras tem que fazer um descontinho Aquele polo que eu tinha, ele já era dos novos já, rapaziada 2008, 2024 Eu vendi aquele carro com 6.000 km, mano Muito novo, vendi todo originalzão As rodas tá lá em casa, a novo tá vendendo pra outro parceiro ali que tá montando um projeto Então, mano, eu já ganhei uma merrequinha da hora já nesse carro aí já Eu peguei ele barato e vendi ele pelo pressão de tabela Aquele carro não tinha passagem pro leilão, não tinha nada, era novo Eu mandei baixar o bagulho e fiz todos os trampos, rapaziada Chapeei o bagulho por baixo pra não zoar É, fiz o trampinho ali no... Mano, fiz vários trampos, rapaziada É que eu não vou saber explicar, mano Eu não manjo muito, não, esses bagulho de carro Tipo, eu gosto de carro baixo, mas esses trampos que faz Eu sei alguns, tá ligado? Deixa eu deixar a ficazona aqui de quebrada, mano O bagulho tá... Tá foda, hein, mano Deixa eu deixar ela aqui de quebradinha Mas como eu tava falando pra vocês Podem ir lá, eu fiz várias trampas de andar naquela altura Aí eu vendi originalzão pro parceiro Tava com a suspensão original, as rodas original Aí vendi originalzão As rodas eu vou tá vendendo pro parceiro ali As rodas e a suspensão E marcha, fi Só aí o pai já ganhou uns 110 mil naquele carro, tá ligado? Se eu não me engano, a tabela... Eu não sei a tabela daquele carro e a suspensão... Mano, tipo, certinho Mas eu vendi ele por 100 mil E as rodas e a suspensão eu vou vender pra outro parceiro ali por 10 mil, tá ligado? E o Speedway era a zero daquele carro, mano O carro mal andava Mas é isso Ganhei uma merrequinha Vou descer lá na Honda lá Não sei se eu vou de Cargão ou de Santanão Vou colocar o Santanão nas pistas, né, mano? Bichão andar Só tá pegando aí poeira só, mano Essa semana o bichão não vai botar o bichão no uso Mas conta a fã pra vocês, vamos descer lá na Honda lá Pra ver se eu consigo alguma motinha lá Vou... Vou ver se eu consigo encomendar 10 motos aí E se der tudo certo, fiote É marcha Vambora Guarda a África zona aqui Vamos deixar a bichuda de quebrada E vamos descer lá com o Santanão, rapaziada Santanão, você está ligado aqui, né, fi? Aqui é senhor de idade já Tem que andar na pura calma A autoria de rodagem dele é aquelas crocâncias É bom Por enquanto acho que eu vou estar pegando Ô, fi, pera aí, parceiro Troca um papo É, acho que por enquanto, rapaziada Eu não vou estar trocando de moto, certo? Ô, não vou estar trocando de carro Vou ficar com o Santanão mesmo Santanão aqui Cê é louco Pensa num carrinho novo Peguei com o parceiro Cê é louco, parceiro Era um xodó com esse carro E ele vendeu pra uma pessoa boa, né, fi? Porque, mano Eu tenho até ciúmes desse carro, se pá, fi O bagulho A única coisa que eu fiz com esse carro aqui Foi trocar as rodas Colocar essas bananinhas aqui Cê é louco, o bagulho ficou de chefucho, mano Ficou Santanão padrão, tá ligado? Ó, acompanha Olha como que o bagulho tá, rapaziada Eita, o buracão Cê é louco, esse Santanão aqui, fi É o verdadeiro Isso aqui eu não vou vender tão cedo Eu queria pegar uma caminhonetezinha Eu acho que agora eu vou ter que comprar pelo menos isso, né Pra trampar, pra mim buscar uns veiclões ali, pá Eu tinha aquela HRzona lá Só que eu tive que passar pra frente Todos os caminhões que eu tinha Por causa de uns problema aí Certo, meus manos? E eu acho que eu vou ter que comprar uma saveirinha Ou se não, mano Meu primo tá vendendo aquela fiorina dele lá Que ele tá Querendo pegar uma mais nova Quem sabe, né, pega aquela fiorina lá Rapaziada Pra nós tá buscando os carros Deixar as motos aí, hein Deixa nos comentários Ó, tem que ir na pura calma Meus parceiro Aqui Não adianta sair com pressa, tá, fi Aqui se você sair com pressa É tantos É pneu É, mano Aqui é Tem que ir na calminha Na maciota Cês sabe, né E moto agora também Ah, fica as horas Se os parceiros chegarem com o Pix É te obrigado também, fi Eu não Mano Eu não me apego Só o Santanão Santanão Se a proposta for muito Acho que é tentador que fala, né Se a proposta for daquele modelão Aí o pai tem que Tá ligado, né Tem que pensar Tem que analisar Mas o Santanão Os planos não é vender não Agora Cargona também tá lá Lá é pra trampo, rapaziada Quando for buscar algum recebo Com uma caminhada Ali é VaptVapt, mano Rapidão E quem tá ligado, mano Postei um videozão ontem aí Dando fogo com a saara Do meu tio, mano Pra quem não assistiu Vai lá assistir Que o bagulho foi Sinistrão, hein Sarona das antigas Ali foi chapa máxima, rapaziada Até que eu gostei Daquela moto Ela é forte, mano Só não tem freio de trás Porque Freio o traseiro dela É freio de tambor, mano É freio de tambor, rapaziada Aí Cês sabem, né Acaba aqui Complicando, meus Mano Acaba aqui Que não compensando, né Acaba aqui Não compensando Meus parceiros Vambora Já estamos chegando aqui na Ronda Os caras vão até... Mano, o vendedor que Fome vender as motos Vai até estourar, vi Cê é louco? Dez motinha Ave Maria Estrui demais, sim Mano, deixa eu manobrar esse carro Pra manobrar Tem que ser uma ruona assim Ainda não dá conta Ainda só precisa da calçada Tem que dar uma ré Parar o carro aqui De quebradinha aqui Se esse aqui pode parar o carro Eu sei que eu vou parar o meu Olha o Santana Não Olha as rodas Essas rodas ficou muito loucas, mano Aqui tá o puro do puro É isso, mano Vou aqui Conversar com o vendedor Parece que não tem moto nenhuma Eu vou conversar aqui com o vendedor Aqui, rapaziada Pra não estar vendo isso aí Fechou? Vambora É, meus parceiros Encomendamos as motinhas Encomendamos as motinhas O bagulho ali Cê é louco? O cara até se assustou Quando eu falei que era dez motos E o bagulho era dez motos No Pix, né, meus parceiros No Pix Porque tá ligado Mas é isso Vou tá puxando lá agora Lá pra casa lá O parceiro disse ali Que vai encomendar as motos Se pá, mano Eu falei, mano Dá uma ajuda aí Tenta arrumar essas motos aí Em outra loja aí Traz pra aí Porque Se ficar demorando muito aí Eu vou comprar com outra pessoa aí, rapaziada O que vocês acham? Porque eu quero bagulho pra ontem, filho Ai, meu Deus do céu É foda, hein Eu quero bagulho pra ontem Mas é isso Chegando as motos Eu gravo pra vocês Certo, rapaziada? Vou tá encerrando o videozão por aqui Se vocês gostam Deixa o likezão pra nós Compartilha aí pelo menos Com amigos seus E tamo junto, meus parceiros Forte abraço E é nóis